Relicário As paredes cagadas De sonhos e tradições São tantos os corações Tantas as almas lembradas Nas pinturas penduradas Na melodia de um fado Que foi triste e magoado Na voz de quem cantava Catedral da festa brava Relicário do furcado Herdeiros de tanta glória Furcados do aposento Se sem o toiro a contento Solta-lhes logo a memória As toiradas que são história Do furcado de algo chete Gravo a pegar que lhe ardeite De corridas afamadas Fardado de flores tampadas Se sinta jaqueta e barrete Le recanto logo a entrada Na sala do matador Uma guarana, uma cor Da mão do mestre pintada Mas está protejo Virada Essa sala do furcado Recanto simples sagrado De fadistas pegadores Eu não é Meus senhores Casa de toiros e fados Uma certeza me veste No corpo desta guitarra Este fado em essa amarra A quem eu peço A quem eu peço que empreste A força aquilo que deste Quando na praça fui ver-te Entraste assim de barrete E depois pegaste um toiro Escreves sempre Em letras de ouro Barrete verde de algo chete Escreves sempre Em letras de ouro Barrete verde de algo chete Barrete verde e jaqueta E a cinta preta Toda franjada Atrás dos toiros mais lejos Quando os cabreiros vão da balada Segue o caminho da praça E o gago passa como um foguete Espereis de toiros em esta A melhor veste é que há novos chete Há sempre um toiro na raia Que se trismalha Que faz das ruas Ninguém supõe a alegria E a valentia Que anda nas ruas Depois é ver as maienas Que são apenas por não se usar-te Pegas com palmas e bravos Porque há furgados por toda a parte Barretes verdes campinas Brancas salinas Gente modesta Que atira ao ar o barreto Quando algo chete Se encontra em festa Que andar no mar é seu fado Que é inspirado não lhe faz má Água Que viva alegre e contente Porque é só gente da porta d'água Porque é só gente da porta d'água A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL